Estavam no bar, três amigos conversando, quando chegou no bar um bêbado dizendo a um deles A sua mãe, aquela sua mãe é uma piranha Sua mãe é uma piranha E aí o cara não deu bola, o rapaz ficou tranquilo, não deu assunto pro bêbado Que é muitas vezes o que tu tem que fazer com o bêbado, não dá muito assunto pro bêbado Aí o cara começou a repetir A sua mãe é uma safada Os rapazes olhou pra ele, tentou se levantar, mas foi contido pelos amigos Mas o bêbado queria humilhar, dizendo pro cara Eu danço com a sua mãe todo dia Aí o rapaz se levantou em direção ao bêbado e disse assim Pai, pai, vambora pra casa Tá bêbado